Existe um texto muito conhecido nosso que fala que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que de fato você tem priorizado o reino de Deus? Você sabe o que significa priorizar o reino de Deus? É exatamente sobre isso que a gente vai pensar agora. Esse é um dos temas que serão trabalhados na Consciência Cristã 2023. Você já fez sua inscrição? Se não, corre lá. Acesse a conscienciacristã.org.br e faz a tua inscrição. E assim você terá acesso a um evento que irá edificar a tua vida e irá também nos ajudar com toda a nossa organização. Então contamos aí com a tua inscrição nesse evento grandioso. Para que a gente possa compreender esse texto, nós precisamos entender o seu contexto. Esse texto está contido lá em Mateus capítulo 6, do verso 25 até o verso 34, para que a gente possa compreendê-lo no seu contexto. Ele está inserido em uma história maior, que é no Evangelho de Mateus, onde Jesus está falando sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é, na realidade, a perspectiva e a ética do reino de Deus a ser vivida por nós, a ser experimentada por nós, no presente momento em que estamos aqui. Vivemos no reino do já e ainda não. Vivemos no reino em que o reino de Deus já foi inaugurado em nossos corações, mas ainda não em sua totalidade no mundo que nós estamos. Por isso, somos chamados, então, a testemunhar esse reino. E como nascemos no reino dos homens, temos a cultura do reino dos homens ainda habitando no velho homem. Estamos aprendendo a cultura do reino de Deus para podermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na presente era. Para isso, então, o texto começa a confrontar as nossas preocupações, porque, afinal de contas, você só consegue priorizar o reino de Deus se você, de fato, aprender a não se preocupar da maneira indevida. É por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 6, no verso 25, a seguinte coisa. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu que não semeiam nem colhem nem a juntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvodo ao curso da sua vida? É interessante que a primeira coisa que Jesus nos apresenta aqui é a perspectiva equivocada da pré-ocupação, ou seja, da ocupação, manter sua mente, manter o seu coração ocupado, antes que, de fato, as circunstâncias e as situações aconteçam. A pré-ocupação é algo angustiante, sufocante, e é exatamente isso que ele nos afirma quando, no contexto do reino do nosso rei, nós precisamos confiar no seu cuidado. Porque, afinal de contas, nós percebemos que, ao Jesus afirmar, no verso 27, que as pré-ocupações são atos inúteis, ou seja, é um trabalho inútil se preocupar, pois, afinal de contas, a pré-ocupação não muda nada acerca do nosso destino, acerca do nosso futuro. Então, pré-ocupar-se é estar ocupado com algo inútil, do qual nem sempre acontecerá, pois, afinal de contas, pertencemos ao reino de um rei que reina sobre todas as coisas. Por isso que a pré-ocupação é a primeira definição se, de fato, estamos conectados ou não com as prioridades do reino de Deus. É aqui, então, que, no verso 28 a 31, ele continua dizendo Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe a manhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com o que nos vestiremos, porque os gentios, ou seja, os incrédulos, é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Ou seja, a perspectiva da pré-ocupação é aquela tentativa de reinar no lugar de Deus. É aquela tentativa de achar que o nosso coração, por estar preocupado, consegue prever ou fazer coisas que garantam para nós a nossa provisão. E é exatamente esse o grande fato. O reino de Deus nos mostra que a nossa vida não está em nossas mãos. O reino de Deus nos mostra que a realidade não está sob o nosso escrutínio completo. A realidade não está sob a nossa capacidade de prever as coisas e de agir de modo a nos proteger ou de modo a prover a nós aquilo que nós precisamos. Por isso que Deus nos lembra que, ao nos resgatar, Ele nos prova que a nossa alma é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa, pois Ele enviou Seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar e nos garantir a esperança de que Ele reina sobre a nossa vida. É diante disso, então, que Ele confronta a perspectiva dos incrédulos, dos gentios, daqueles que não conhecem a Deus. Que esses que não conhecem a Deus, eles acreditam que, de fato, a vida deles está em suas mãos. E por isso, então, Deus está querendo tirar do nosso coração o reino dos homens, para que possamos adquirir a perspectiva do reino do Senhor. É diante desse coração tranquilo, desse coração consciente de quem reina, de quem está assentado no trono, que nós descansamos, para, a partir daí, podermos olhar as verdadeiras prioridades. E as prioridades são, no verso 23, mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Na peregrinação da vida cristã, nós sabemos que Deus irá cuidar de cada um dos detalhes da nossa vida. Deus cuida de nós. E esse é o grande fato que Jesus quer nos lembrar aqui. Portanto, a nossa maior preocupação não é em nos manter. A nossa maior preocupação é nos mantermos no Senhor. E o Senhor manterá a nossa vida nele. É por isso, então, que no verso 34, ele diz, Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, não se trata apenas de uma atitude religiosa, de fazer primeiro o trabalho da igreja, de buscar primeiro a Bíblia para ler, ou de cometer atos religiosos. Não, não se trata disso. Se trata de uma condição do coração. O coração preocupado é aquele coração de Marta, que Jesus chega para ela e diz, Marta, Marta, por que estás preocupada com tantas coisas? Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte é o relacionamento com o Senhor. A melhor parte é trabalhar o nosso coração, compreender a grandiosidade do reino de Deus. E a partir dessa compreensão do reino, relacionar-se com o rei. E a partir desse relacionamento, desse cuidado que nós conscientemente trabalhamos em nosso coração, é que nós podemos viver a justiça, poder testemunhar a justiça através das nossas vidas e assim viver para a glória de Deus. Como é que você busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça? Primeiro, descansando o seu coração no reino do Senhor, entendendo que o Senhor continua reinando soberano sobre todas as nações, sobre todos os povos e também sobre a sua vida e sobre os mínimos detalhes da sua caminhada. A partir disso, você então viverá o reino de Deus e a sua justiça. Deus te abençoe. E não se esqueça, você precisa fazer sua inscrição para a Consciência Cristã 2023. Vai lá no site conscienciacristã.org.br e faz a tua inscrição. Também torne-se mantenedor do evento. Lá no site de inscrição, você também vai encontrar uma aba chamada hashtag DOE. E lá você pode se inscrever e tornar-se mantenedor e nos ajudar a realizar esse maravilhoso evento. Deus te abençoe e até mais!